Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, também deixe seu nome, sua cidade que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil nessa conexão maravilhosa, trazendo as informações do canal Eliseu Silva TV e também o pai de quatro filhos, que o Eliseu tomou a decisão e que vai ajudar o seu Francisvaldo, o pai de quatro filhos, a ter suas crianças de volta. Isso é muito bom, o Eliseu sempre lutando para que o seu Francisvaldo, o pai de quatro filhos, recupere as crianças. Infelizmente, o Conselho Tutelar tirou as crianças, o seu Francisvaldo, um pai trabalhador, um pai guerreiro que sempre teve ali do lado de seus filhos, sempre lutando, sempre ali num momento difícil, num momento bom, mas o seu Francisvaldo sempre ajudando seus filhos, nunca abandonou, que nem a ex-esposa dele que foi embora, infelizmente deixou ele sozinho com as crianças, infelizmente triste demais. E ele aí lutando, correndo atrás, né, sempre ali batalhando, trabalhando para poder ajudar seus filhos. Inclusive, ele estava doente da perna, o Eliseu levou ele para o médico, né, graças a Deus ele se recuperou, ficou bem, né, e a gente quer aí que a justiça, né, o Conselho Tutelar devolva, né, a gente faz um apelo, né, também deixe seus comentários apelando para o Conselho Tutelar devolver as crianças do seu Francisvaldo, o pai de quatro filhos, tá certo? Se vocês concordam comigo, deixe nos comentários que é importantíssimo o seu apoio também, tá certo? Seis pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 12 likes, vai deixando seu like para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo. E aí galera, vocês apoiam, né, o Eliseu e apoia também o seu Francisvaldo a ter seus filhos de volta com a sua opinião. Quero saber as suas opiniões aqui nos comentários do canal Adriano Araújo, tá certo? Vamos fazer essa campanha para que o seu Francisvaldo venha ter seus filhos de volta, tá certo? Sete pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um like, não sei o que aconteceu, sumiu outro like, né, não sei o que foi que aconteceu. A transmissão, galera, tá chegando legal, a conexão tá chegando legal, como está chegando a transmissão? Tá chegando boa? Aqui pra mim tá parecendo boa, né? Cinco pessoas chegando agora, muito obrigado, um like, vá deixando seu like para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo, né, e também o seu Francisvaldo, né, ele precisa do internação, se recuperar, porque eu acho que ele deve estar com depressão, né, não sei se ele tá com depressão. Maria Cristina Silva Santos, boa noite, eu apoio sim, muito boa, muito obrigado. A nossa querida Maria Constina, um forte abraço, com muito amor e carinho. Maria Cristina Silva Santos, um forte abraço, com muito amor e carinho, tá certo? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários se vocês apoiam, né, o Eliseu sempre ali batalhando, né, para que seu Francisvaldo fique bem, né, saia dessa depressão e que ele recupere as crianças, né, seus quatro filhos que infelizmente foi tirado injustamente. Se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha aquele abraço. Tchau. Tchau.